Meus amigos, estou chegando com a opinião do narrador Alves Tortorelli, pois meus amigos começou a fechar o funil. O Campeonato Brasileiro está vivendo as emoções da 37ª rodada. Jogos importantes estão sendo realizados nesse final do Campeonato Brasileiro. E muitas surpresas, né? Muitas surpresas. O Botafogo, que no ano passado liderou o Campeonato o ano inteiro, na reta final acabou se entregando. Esse ano não. No jogo da noite passada com o Palmeiras, acabou vencendo o Palmeiras. Não deixando dúvidas de que ele realmente está interessado em chegar ao título nessa temporada. O Botafogo ocupa a primeira colocação com 73 pontos ganhos. Palmeiras, com essa derrota, continua com 70 pontos na segunda colocação. Internacional, na terceira colocação, com 65 pontos ganhos. E os demais resultados estão ajudando o Internacional para que consiga entrar entre os três primeiros colocados e praticamente conseguir a sua classificação para a Libertadores da América. Mas não se sabe o que pode acontecer ainda. É muito difícil chegar ao título. Mas, gente, faltam três partidas e está acontecendo muitas surpresas. A equipe do Flamengo foi derrotada pela equipe do Fortaleza. A equipe do Flamengo, do Fortaleza, ocupa a quarta colocação com 65 pontos ganhos. Está junto com o Internacional. O Internacional está na frente porque tem uma vitória a mais. Por outro lado, aparece o Flamengo. O Flamengo na quinta posição com 63 pontos ganhos. E esse Flamengo estará enfrentando o Internacional no próximo domingo no estádio do Maracanã. Vejam, senhores, a responsabilidade do Flamengo. Observem a responsabilidade do Internacional, que quer se manter nessa posição. Quer se manter. Se o Flamengo tem 63, o Inter tem 65, somente o Flamengo batendo o Internacional. Para chegar, para passar na frente do Internacional. Então, será um jogo praticamente de vida ou morte no estádio do Maracanã. Mas o Internacional continua tentando se manter entre os quatro primeiros colocados. Será um grande final de semana, uma grande rodada nesse próximo domingo. Inter e Flamengo no Maracanã. Grêmio e São Paulo aqui na Arena Tricolor. Por falar em Grêmio, o Grêmio joga essa noite com a equipe do Cruzeiro. Cruzeiro, Cruzeiro que ocupa a sétima colocação, com 47 pontos ganhos. O Grêmio tem 40 pontos. O Grêmio está a dois pontos da zona do rebaixamento. Eu disse dois pontos da zona do rebaixamento. Terá que obter mais uma vitória. Ou nem que seja um empate hoje à noite diante do Cruzeiro. Porque pega o Cruzeiro, depois pega o São Paulo aqui, jogo duríssimo também. Depois o Vitória, fora de casa. E por último vai pegar o Corinthians, aqui na Arena Tricolor. O Grêmio terá que rebolar muito, lutar muito, jogar muito. Procurar se encontrar dentro do gramado para conseguir escapar dessa posição em conta. Acredito que se o Grêmio vencer hoje à noite a equipe do Cruzeiro, estará dando um grande passo para não cair mais para a zona do rebaixamento. Por outro lado, o Cruzeiro precisa vencer. Cruzeiro que não foi bom, não foi bem na Copa Sul-Americana. O Cruzeiro precisa vencer para também se manter bem colocado no Campeonato Brasileiro. Gente, Campeonato Brasileiro é o campeonato mais difícil do mundo, porque está fechando o funil. E nós estamos observando um jogo atrás do outro com muitas surpresas. As equipes se equivalem de um ou dois pontos uma da outra. Então não é fácil a reta final. Botafogo surpreende na liderança. A equipe do Botafogo se mantém. O ano passado não foi bem. O Palmeiras, surpreendentemente, acabou perdendo para o Botafogo ontem. Uma gurizada nova. Palmeiras que em busca do bicampeonato. Palmeiras que vem se aproximando, vem jogando sempre bem. É uma das maiores equipes do futebol brasileiro. Mas ontem não resistiu. O assédio e a carga do bom Botafogo. Que não quer entregar nessa temporada. Não quer entregar nessa reta final. Marcou passo na temporada passada e este ano quer chegar. Está fazendo tudo para chegar. Então Botafogo primeiro com 73. Palmeiras em segundo com 70. Inter em terceiro com 65. Fortaleza é o quarto, porque perde uma vitória a menos para o Internacional. É o quarto colocado com 65. E o Flamengo com 63 pontos. Gente, está sensacional este final de campeonato brasileiro. Esperamos que o Grêmio consiga um grande resultado hoje à noite. jogando em Belo Horizonte. Um empate seria um grande resultado para o Grêmio. Um empate seria um resultado positivo para o torcedor monumental. Ter um pouco de tranquilidade. Aí diante de São Paulo aqui, teria que vencer. Teria que vencer. Eu digo, porque dentro da arena o Grêmio é sempre um leão. Este ano é que está decepcionando. O Grêmio sempre jogou bem dentro da arena. Tem se portado mal fora de casa. Então, um empate diante do Cruzeiro hoje à noite seria extraordinário. Seria esplêndido. Seria maravilhoso. E uma vitória diante de São Paulo aqui na arena de Tricolor seria um grande feito da equipe do Grêmio. E talvez da despedida do Renato Portaluppi. Gente, se inscreva no meu canal. Ative o sininho. Bande as suas notificações para não perder nenhum vídeo aqui no meu canal. Deixe o seu gostei pelo YouTube e me ajude a divulgar o meu trabalho, né? Para todo mundo me acompanhar. Eu preciso de mais gente que se inscreva no meu canal. Chega, chega chegando. Chega se inscrevendo. Chegue chegando e venha para o meu canal do YouTube para nós discutirmos esse assunto maravilhoso que é futebol falarmos sobre esse campeonato brasileiro que está sendo sensacional. Muito obrigado pela atenção de todos. E não esqueça que hoje à noite tem muito futebol pela rádio e canal monumental. Você é o nosso convidado. E não esqueça de deixar o nosso convidado. E não esqueça de deixar o nosso convidado. E não esqueça de deixar o nosso convidado.